E o INSS prorrogou o prazo para a realização de perícia médica com o uso da teleavaliação. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A avaliação remota foi inicialmente implantada como projeto piloto em algumas prefeituras em janeiro deste ano, com previsão de duração de 90 dias. A medida atende a um pedido do Tribunal de Contas da União e tem como objetivo agilizar os pedidos de perícia no INSS.